ó por culpa da jade olha aqui já estou te filmando por tua culpa nós vamos andar mais 25 quilômetros olha aqui na rua é onde a gente tá onde a gente tá no nome da rua eu perguntei cacete ah jabutinski é jabuti jabutinski é tudo inski o que vai entrar no facebook ó a jade a jade é a menina facebook eu tenho meu galininho ó eu tenho meu galininho eu tenho o teu alpiste eu tenho meu óculos eu tenho meu cabelo eu tenho minha xixinha tem tudo caralho meu puta que pariu se essa porra não tiver dentro da bolsa lá jade pode que a gente joga lá na palestina a gente troca pelo guilat lá a gente troca por ele a culpa foi tu minha? a culpa é sua não é dele eu sou o dono da casa agora né Arthur a culpa é dela né tu que é o homenzinho da casa é isso ai se eu der a saúde velha ele tem que cuidar da 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 saúde velha olha parece um gato aquilo ali é pois é eu acho que isso ai é um leão nossa sumiu ih é um fantasma vamos lá puta que pariu a cidade dos gatos a cidade dos gatos a cidade dos gatos é acho do olha um gato deixa eu chegar perto do gato aqui vamos ver se ele sai correndo ela é o outro lado do fim aqui ó psss psss ó e esse gato aqui é violento ah sai correndo já ela é o outro lado do fim ela é o outro lado do fim olha olha ó tá vindo ó olha o filhotinho de gato a coisa mais linda vem cá vem cá vem cá vc 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 vc